O Duncan pode ser muita coisa, mas com certeza ele não é covarde. Ele tá aprontando alguma, eu tô sentindo e eu vou conseguir descobrir o que é. Tá legal, nada me daria mais prazer do que dar um belo chute no traseiro dela no meio do nada. Mas isso é uma selva. Quem eu vou jogar na minha frente se aparecer um urso? Na boa, galera, eu me amarrei em ter ficado com um ouro, hein? Fala sério, se você fosse um urso pardo, quem você ia preferir mergulhar num molho de churrasco? Eu não acredito em monstros. Não mesmo. E eles não largariam a gente aqui no meio da floresta se realmente isso existisse. E se não erros? Será? Ah, não acredito que eu vou dizer isso. Mas acho que sinto falta do Chris. Qualquer coisa é melhor do que esse chefe maluco. Por que cozinheiros de acampamento sempre parecem bandidos? Tá me ouvindo, Chris? Eu espero que esteja curtindo a sua bela folga enquanto aguentamos seu assistente psicótico, que aliás, não está fazendo nada aqui. Se ele só largou a gente na floresta. Eu mostro o mergulho do penhasco no primeiro dia. Eu me senti o dono do mundo. Eu vou morrer agora. Eu vou mesmo morrer agora. Eu superei meu maior medo e ajudei a equipe a vencer. Foi incrível. Vamos jogar, garotão. Mas daí, alguns dias depois, meu medo voltou todinho que nem o dia seguinte de um bufê indiano. O tal Rio foi brilhante. Parabéns. Boa jogada, meninas. Boa jogada. É tão fácil ganhar meus homens. Eles parecem crinocinhas. São todos sem noção. Eu não entendi. Onde o seu cérebro não pode machucar o rosto. Ela consegue jogar coisas sujas. Brincar com os caras, por favor. Um é loucada. Consciência pesada? Nada disso. Eles nos roubaram primeiro. Tudo é válido e na guerra. E tem dúvida de estar em guerra agora. Gente, isso foi tão inelial. Eu vi que queria ter visto a cara de 10 stories. E só para esclarecer a coisa do loucana, tanto quanto eu. Nós perdemos o dedo aqui por causa de umas coisas todas. E o que é que é isso? Se eu me botar os quais todos, eu poderia me comprar uma coisa. Três em duas. Oi, meu Deus. Aquilo vai estar em 10 segundos. Espero que tenha a vida a pena. Nossa. E não, mas nós ganhamos mesmo. Eu acho que o Danco está bravo comigo. Será que eu devia ter batado um bom doce para ele? Eu não quero agradecer a todos que me levaram para o final de três. Mas, Linsen, eu sei como se fez, menina. Você não te vê, o ensino é passeada assim. Noa, você é um cara desperto pra caramba. Talvez que eu não notei. E, Linsen, a menina vai se fechar na ilha depois de mim. Você sabe que sempre será uma SMA. Tentei mentir. Eu não sei que vou te chegar com um loja. Mas, aí, cheguei. Eu posso muito bem vencer. Então, é um ovo e duas gatinhas. É! Demorou!